Legenda Adriana Zanotto Que é bom pra mim, é onde eu quiser estar A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça, agora eu vou falar Porque eu sou mulher, pra fazer acontecer Eu sou uma delas, são elas por elas Ocupando os espaços de poder Porque eu sou mulher, pra fazer acontecer Eu sou uma delas, são elas por elas Ocupando os espaços de poder Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação Programa do PT para a formação e preparação das mulheres Para a disputa política Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras E de segunda a sexta-feira a gente tem encontro marcado Às quatro da tarde aqui na TV PT e na Rádio PT No programa de hoje, a Secretária Nacional de Mulheres do PT Anny Moura conversa com a roteirista Antônia Pelegrino Sobre as mulheres e os desmontes do governo Bolsonaro na cultura Na sequência, eu converso com a atriz e vereadora Maria Marighella E com a sambista Didi Assis Sobre os movimentos populares, culturais e a mobilização nacional Também, hoje, uma aula importantíssima Sobre economia solidária e criativa e o papel da cultura na emancipação das mulheres A aula feita pela analista de políticas sociais Regilane Fernandes Nós vamos conferir agora Quero saudar com muita alegria todas as companheiras que estão nos assistindo agora Que estão participando desse processo formativo Eu sou Regilane Fernandes Sou militante da economia solidária há mais de 20 anos Sou analista técnica de políticas sociais E tenho estudado na academia o tema da economia solidária Porque tem sido um tema que me mobiliza para pensar a sociedade que queremos E para lutar por essa sociedade E assim como eu falei, a economia solidária A característica fundamental dela é esse nascimento A partir de um processo de resistência e organização da classe trabalhadora Muito ali no período pós-revolução industrial E foi amadurecendo ao longo das décadas e na virada de século E é uma economia que nasce a partir da discussão sobre a condição da classe trabalhadora Se organizar a partir dos processos de autogestão Então as mulheres têm tido ao longo da história da economia solidária Um papel fundamental Não só como força de trabalho Na construção de uma nova economia De uma nova forma de organização econômica De disputa da perspectiva de desenvolvimento nacional e global Então não só como força de trabalho As mulheres têm uma contribuição específica, forte e diferenciada Mas também na produção de uma nova cultura Uma cultura da justiça social, da solidariedade, da cooperação E aí eu falo cooperação entre as gerações, entre as lutas sociais Entre as diferentes frentes de resistência da classe trabalhadora E quando eu falo de produção da cultura Aqui eu coloco a produção do saber Nós temos hoje mulheres influenciando na produção acadêmica sobre a economia solidária Nas produções populares sobre a economia solidária A construção da consciência do que é o trabalho Do que é o processo de autogestão E da condição de a partir de uma nova lógica de organização da produção Do consumo, da comercialização A gente conseguir construir um novo sistema econômico Mais justo, mais solidário, mais dialógico Com a perspectiva de projeto político De país, de América Latina, de mundo que nós temos Então mulheres influenciam nesse tipo de produção cultural Mas mulheres têm influenciado fortemente também na produção cultural Na perspectiva das manifestações culturais e artísticas dos povos brasileiros Então a produção de cultura que dialogue com essas manifestações diferentes da população E que reafirmam modos de vida Mulheres na economia solidária têm sido fundamentais nessa reafirmação de modos de vida A economia solidária é então traduzida como esse modo de organização Da produção, do consumo, da comercialização e das finanças solidárias Que tem por base alguns princípios que eu considero que são muito caros para a classe trabalhadora O primeiro princípio radical da economia solidária E que a difere de outras formas de organização econômica É o princípio do compartilhamento dos meios de produção A superação da visão de patrão e empregado Que dialoga diretamente com a nossa luta histórica De superação do processo de alienação da força de trabalho Então a economia solidária é uma economia que se organiza Sobretudo a partir da decisão de pessoas Homens, mulheres, jovens, adultos Que decidem organizar-se coletivamente Organizar a sua força de trabalho coletivamente Compartilhando os meios de produção Essa é uma característica radical da economia solidária Que dialoga diretamente com a perspectiva de construção do socialismo Um segundo princípio é o princípio da autogestão E a autogestão na economia solidária Ela é entendida como o processo de compartilhamento de poder Porque também tem sido comum As comunidades rurais, urbanas Nos processos de organização coletiva Compartilharem meios de produção Compartilharem maquinários Compartilharem matérias-primas Mas ali também está impresso uma relação de patrão empregado Uma relação de exploração da força de trabalho De alguém sobre alguém Então o segundo princípio que caracteriza a economia solidária E que a difere numa perspectiva radical de outras formas de economia É a autogestão como forma de funcionamento dos coletivos de produção E entender que esse compartilhamento para dentro dos empreendimentos econômicos solidários Ele cria cultura de compartilhamento de poder Que faz com que homens e mulheres envolvidos na economia solidária Possam pensar também a sua comunidade O seu território As suas localidades onde sua vida se insere e acontece Como espaços onde também o poder precisa ser compartilhado Para que haja democracia Então a autogestão é um princípio que imprime em democracia interna Na organização produtiva econômica da economia solidária Mas ela imprime também a discussão sobre democracia para fora dos empreendimentos A democracia mais ampla nas comunidades, no Estado e no Brasil E para o momento do Brasil o tema da democracia nos é muito caro É preciso estar afirmando a toda hora e dizer que a democracia começa lá na comunidade Dentro da casa, na rua, nos espaços onde as pessoas estão localizadas Um terceiro princípio é o princípio da ação cooperada A cooperação, o associativismo Produzir conjuntamente, partilhar os saberes sobre a produção Ou comercializar coletivamente Ou consumir coletivamente A economia solidária nós temos, por exemplo, grupos de consumo organizado Onde as pessoas por uma consciência de que a partir do consumo Se determina que tipo de produção Que tipo de economia Que tipo de desenvolvimento a gente tem Para um determinado território Ou para o Brasil As pessoas decidem formar coletivos de consumo Para organizar suas compras E vão buscar comprar daqueles empreendimentos Daquele tipo de produção que dialogam com sua perspectiva de vida A produção agroecológica A produção das mulheres A produção de povos e comunidades tradicionais Então o princípio da cooperação Eles nos chamam para isso Eles nos chamam para compreender que é possível Pensar a economia Fora do viés da competição Fora do viés do Para eu estar Com o meu empreendimento funcionando Eu preciso quebrar o empreendimento vizinho Ou para eu estar inserido no mercado Eu preciso retirar a vaga de alguém Então o princípio da cooperação Ele fala disso E o último princípio Que é fundamental na economia solidária Que aparece inclusive na sua nomenclatura E marca a nomenclatura É o princípio da solidariedade A solidariedade entendida Como um processo de reconhecimento Das identidades Das lutas Das necessidades Na perspectiva geracional Na perspectiva de gênero Na perspectiva da luta LGBT Da luta Da questão de etnias E outras lutas Então a solidariedade Ela fala Do reconhecimento Do reconhecimento De que precisamos atrelar A economia A disputa por emancipação econômica A disputa por novas formas De organização econômica Que permitam Sustentar a vida Com outras lutas fundamentais Bem Eu gosto de falar sempre também O que não é economia solidária Por que eu gosto de falar O que não é economia solidária Porque em sua origem Economia solidária Ela nasce E se fortalece E no Brasil Isso é muito forte A partir de processos De exclusão Dos trabalhadores E trabalhadoras Do sistema capitalista De produção Então são formas A origem da economia solidária É o desenvolvimento De formas De sobrevivência Das pessoas De formas coletivizadas De partilha Da luta pela sobrevivência Então quando nós falamos isso Quando nós resgatamos Essa origem histórica Da economia solidária Há uma tendência Das pessoas acharem Então Que a economia solidária É uma economia alternativa Para quem não conseguiu Se inserir No outro mundo De perspectiva econômica Para quem não conseguiu Espaço do mercado de trabalho Não é isso A economia solidária É claro que na economia solidária Como ela dialoga muito mais Com as populações Mais empobrecidas É claro que ela acaba Atraindo pessoas Em função disso De ofertar uma possibilidade Concreta de trabalho De geração de renda De reprodução da vida Mas a economia solidária Ela não pode ser Um plano B Para a economia capitalista Ela não é isso Ela tenta ser muito mais Ela tenta ser uma economia De enfrentamento De disputa De modelo econômico Hegemônico Então a economia solidária Não é economia de mitigação No capitalismo Não é inclusão produtiva Não é geração de trabalho Por gerar trabalho Não é abertura de mercado Por se inserir em mercado A economia solidária vai fazer Inclusive um debate Sobre a construção social De mercados Compreendendo que as pessoas O consumo que as pessoas Desenvolvem na nossa sociedade Ele é também determinado Pelo modo capitalista De produção De reprodução da vida Nós queremos ser Um sistema econômico Contra-hegemônico E dentro desse sistema Vão caber Diferentes níveis De organização Da classe trabalhadora Para diferentes mercados Com diferentes produções De diferentes portes Com diferentes condições Condições ou históricos De avanço Enquanto resultado econômico Onde é que então Se materializa a economia solidária? Nas comunidades Nos espaços rurais e urbanos Onde as populações Se organizam Nos coletivos E esses coletivos Nós conseguimos convencionar No Brasil e em algumas partes do mundo Como empreendimento econômico solidário Então a identidade Do sujeito fundamental Da economia solidária São os empreendimentos Econômicos solidários E quem está dentro Do empreendimento De economia solidária São trabalhadores E trabalhadoras Da economia solidária Solidariedade Cooperativismo Democracia São conceitos fundamentais Trazidos Desculpa Solidariedade Cooperativismo E democracia São conceitos fundamentais Que foram trazidos Pela aula da Regilane Fernandes E que precisamos ter em mente Para enfrentar o governo Bolsonaro Que faz o contrário de tudo isso Além de suas omissões É um governo Que levou o Brasil A uma crise sanitária A uma crise econômica E a uma crise política Na aula da Regilane Nós vimos também Ela falar sobre produção De conhecimento E de consciência De construção de consciência E as manifestações culturais Têm um papel importantíssimo nisso Mas o governo atual Tem feito um verdadeiro desmonte Em todas as áreas Inclusive na cultura E esse é o papo Que a Secretária Nacional De Mulheres do PT Anny Moura Vai ter com a roteirista E escritora Antônia Pelegrino Sobre mulheres e cultura No governo Bolsonaro Vamos acompanhar No papo com elas de hoje Nós vamos falar sobre as mulheres E o desmonte da cultura A cultura que tem sido alvo Desse governo genocida Que tem perseguido E destruído A nossa cultura No nosso país E hoje Eu tenho a honra De receber uma convidada Super especial A nossa querida Antônia Pelegrino Que é agora Uma companheira Antônia Pelegrino É uma militante Feminista Roteirista É fundadora Do Agora que são elas A gente já acompanha Seu trabalho de muito tempo Antônia É uma honra Te receber aqui na TV Elas por elas Seja muito bem-vinda Então Anny Primeiro queria agradecer muito A você Pelo convite Agradecer muito Por estar aqui Na TV PT Estou muito feliz Assim Me sinto Muito acolhida E muito bem recebida Pelo partido Feliz em estar construindo Esse ano de 21 Para a gente chegar em 22 E uma coisa que me parece central Assim Quando a gente fala Sobre a questão Do desmonte da cultura É que A gente precisa entender Que assim Não à toa Isso que você falou Foi um dos primeiros frontes Que o governo atacou Isso não é à toa Isso é uma estratégia E isso é uma estratégia Criada Há mais de 30 anos Isso não foi criado agora Então assim Qual é a história Do que a gente está vivendo hoje A história é Os militares Deram um golpe em 64 Eles ocuparam o poder No entanto A cultura Os nossos artistas Produziram Uma resistência Muito forte Aquela dominação Política e militar Que estava colocada ali E Por outro lado Havia um outro campo Da esquerda Um outro campo De resistência Que era o campo Que foi para a luta armada Esse campo Num determinado momento Perdeu a disputa E os militares Entenderam que Sim Eles tinham ganho De quem estava Na luta armada Mas eles tinham perdido De quem estava No fronte da cultura A partir desse momento Enfim Pessoas que pensaram Esse projeto Que começaram A formular Lá atrás O que veio A dar No projeto Bolsonarista Porque Isso foi começado A ser formulado E ninguém sabia Quando isso Ia desaguar Num projeto político Num projeto de poder Quando isso Começa a ser formulado A leitura é Tanto a cultura Quanto a educação São espaços Onde o pensamento Para usar a linguagem deles Esquerdista Prospera Onde um pensamento Libertário Um pensamento Criativo Um pensamento Que não é Adequado A essas Caixinhas Enfim Onde a arte Prevalece Nesses espaços E aí então O que eles chamaram De marxismo cultural Foi exatamente isso Então assim Quando a gente ri E acha que é meio piada É meio ridículo O que eles estão falando Marxismo cultural KKK Não Isso é um negócio Que vem lá de trás Essa formulação Eles entenderam isso E eles foram muito inteligentes Nessa leitura De que Não tinha como ganhar Desse marxismo cultural Nos termos Que ele estava colocado Era preciso Tentar formular Uma outra hegemonia De cultura Então Quando eles vão Para esse fronte De imediato E eles paralisam Todos os editais De cinema Eles paralisam Toda Toda a política Que já vinha sendo desmontada Mas de pontos de cultura Que era uma política De expansão E de enraizamento Cultural Quando eles paralisam Toda a política Da Ancine Que foi construída Fortalecida Nos anos do PT Que era uma política Que transformou a vida De muitas pessoas Inclusive a minha Eu sou fruto Dessa política Da Ancine Quando eu comecei A trabalhar como roteirista Eu trabalhava na televisão A gente trabalha em televisão E aí para fazer cinema Era assim Olha Você faz o roteiro E a gente te paga Quando o dinheiro Entrar no filme Se é que vai entrar Então Quando Esse governo Começa a desmontar As políticas de cultura E aí a gente está falando De vários São muitos frontes São muitos frontes Assim É a Ancine paralisada A gente tem Uma quantidade enorme De dinheiro De produção cultural Que está em conta E que o Ministério da Cultura Enfim Que virou a Secretaria de Cultura Precisa dar o ok Só para os produtores culturais Poderem fazer Eu tenho um evento feminista Por exemplo Que eu fiz duas edições Mas eu consegui captar No ano passado Para realizar esse evento E eu não consigo realizar O evento O dia está na conta Porque o Ministério A Secretaria de Cultura Não libera E aí assim Não é só o meu caso É o meu E o de milhares de empreendedores culturais Que estão vivendo Que estão vivendo na pele O desmonte disso E que é Voltando ao que a gente estava falando Uma estratégia De dominação É uma estratégia De dominação De criação De um outro hegemonismo Uma outra hegemonia cultural Que não passe Pelos artistas Ou pelos espaços Ou pela forma de fazer Que vem sendo construída Nos últimos 50 Mais até anos Então assim Não é brincadeira esse desmonte Não é brincadeira Eles entenderam Que eles perderam a ditadura Por causa do marxismo cultural Também Então é um enfrentamento Gigantesco E eu acho que ainda Vejo muita gente Um pouco ingênua Sem entender Do que a gente está falando Não é um Ah, estão desarticulados Ah, é meio curioso Querem fazer um edital gospel Não, não é engraçado É uma guerra Eles estão travando Uma guerra cultural E quando eles usam Esse termo É esse termo mesmo O secretário de cultura Enfim E toda essa turma Que veio antes dele São pessoas que estão ali Talvez no maior fronte De enfrentamento Do bolsonarismo Mais aberto Então É muito sério É feito mesmo Para Quando você fala Apagar o nosso país É feito para isso É para acabar com a estrutura De produção Dos últimos 60 50 anos É para transformar isso Por dentro Criar novas pessoas Empoderar novos jeitos De fazer E novas leituras De realidade Revisionistas E Antônia A cultura Ela sempre foi Vanguarda Nesse processo De resistência Do nosso país Você não consegue Ver na história Que sempre tem A classe da cultura A classe artística Se posicionando Seja por uma música Por uma poesia Por um filme A história mostra isso Eu acho que faz muito sentido Isso que você está colocando Recentemente Você esteve no encontro Inclusive com o nosso Presidente Lula Teve vários artistas Eu queria que você Comentasse um pouco Quais são as estratégias Que essa classe O que você tem visto De estratégias Quase que de sobrevivência E espero que seja Até logo acabe com isso Mas qual a estratégia Da cultura como um todo Você que é roteirista Escritora Para que a gente Sobreviva a situação Que a gente está Enfrentando hoje É assim Acho que a pandemia Jogou O real Para o virtual O virtual ganhou Um tamanho maior Do que tinha Nas nossas vidas Já tinha um tamanho enorme Ficou maior ainda E o real Diminuiu Ficou Cada um isolado Na sua casa E tal Na medida Óbvia Da possibilidade De cada um Mas a gente está falando De produção cultural Então a gente está falando De realmente espaços Que não eram possíveis Estar abertos Teatro Shows Cinemas Esses espaços de encontro Realmente ficaram fechados Então assim Acho que A ida para o digital Ela sacrificou muita gente Mas a gente também vê Artistas que conseguiram Se reinventar no digital Eu acho que a Tereza Cristina Cantora É um grande exemplo disso De alguém que conseguiu Assim Brilhar ainda mais Com essa atividade digital dela Ela que já era Maravilhosa Uma cantora super importante Sandvista Mulher Negra Ela vai para o digital Ela vai para o digital E ela ainda acumula Mais camadas E mais potência Então acho que Ela foi um exemplo Muito bem sucedido Então acho que as lives Foram uma estratégia E aí depois começaram A ter essas lives Pagas Enfim Acho que aí teve Um campo fértil Assim De debates Em live Acho que teve Muita coisa Que se abriu Aí com o digital E mais no meu campo Assim Que é a área Do cinema Televisão Com o que a gente Está vivendo Essa paralisação Do financiamento Público Se abriu Uma Janela muito Forte Que é Nas plataformas Interna A maioria delas Gringas E que chegam aqui Sem regulação Nenhuma Inclusive Passou essa Essa lei Recentemente No Congresso Segue desregulado E eu Acho importante Assim Falar Como Como a política Pública Na cultura E aí mudando um pouco Você me perguntou Sobre as estratégias De hoje Mas eu acho Que é importante Retomar um pouco O que foi feito A partir ali Do Do início Do governo Primeiro governo Lula E sobretudo No segundo Que eu acho Que foi quando A Ancine Ganhou mais corpo Assim Eu sou roteirista E sempre trabalhei Em televisão Sempre quis Trabalhar em televisão Assim Falar com o grande público Fiz várias novelas E tal E E aí Eu Nunca achei Que o cinema Era muito pra mim Assim Que eu gostava Do público Grande E aí Eu jovem Nessa época Eu vi isso Acontecer Assim Primeiro longa Que eu fui fazer Eu tinha Que O convite Era Você pode Fazer o roteiro E a gente Paga Quando o dinheiro Sai Do filme Assim É que vai sair E eu pude Aceitar Porque eu Fazia televisão Então assim Naquela época Era de uma precariedade Você é roteirista E isso Foi alterado Por causa Da política Pública Então assim Mesmo que os artistas Hoje Estejam conseguindo Teve a lei Aldir Blanc Também Isso Eu ia falar sobre isso Tem agora A lei Paulo Gustavo Que também Está tentando Se efetivar Aí no Senado É Então assim Houve Um auxílio Do poder público Vindo do Legislativo Importante ressaltar Vindo de duas mulheres Do Legislativo A Gendida Social E Benedita da Silva E Benedita da Silva As duas do Rio de Janeiro Que é um lugar Que tem muitos artistas Que é uma vitrine Das artes no Brasil Então O que eu vejo Foi um pouco isso Mas eu acho Que está sendo Muito sofrido Assim Porque não é só A questão Do recurso É a questão Do fazer É o fazer É o trabalho É o seu É a sua ferramenta De vida É o seu O seu ofício Então você não poder fazer Porque tem uma pandemia E porque tem um pandemônio É muito cruel É desse jeito Não Antônio É muito legal Assim Colocar A cultura É inimigo Número um Desse governo E a gente sabe Que os passos Que a gente deu Em políticas públicas Para a cultura Tem sido desmontado Assim também A gente acompanha Das mulheres Que tudo Tudo que tem acontecido Então É realmente muito difícil Essa situação Eu te agradeço Por ter vindo aqui No papo com elas Quero te dizer Que você é muito bem-vinda A nossas fileiras Também Das mulheres do PT E saiba Que essa casa aqui A TV Elas por elas Também é sua Sempre que você puder Seja muito bem-vinda E ainda mais Você com todo o seu trabalho Para divulgar E eu espero Primeiro A minha solidariedade Nesse momento Não só você A todas as pessoas Que vivem da cultura Mas eu espero Que logo logo Com a esperança Vermelha Em 22 A gente consiga mudar Essa realidade Muito obrigada Antônia Por ter participado Aqui no Papo com elas Obrigada a você E olha Conta comigo Para o que você quiser Porque a gente está junto Sou sua soldada Tá bom Obrigada Um beijo Um beijo Os artistas Os movimentos culturais E as mobilizações sociais Resistiram no passado E continuarão resistindo Hoje e amanhã As mulheres Têm papel fundamental Como grandes mobilizadoras Na nossa sociedade E para continuar Essa conversa Sobre mulheres E cultura Eu quero convidar Com muita honra A atriz Vereadora Maria Marighella E a sambista Didi Assis Para se juntarem a mim Nesse papo de hoje Nesta sexta-feira Sejam muito bem-vindas Ao TV Elas Por Elas Muito obrigada Eu adoro o PC Então estou muito feliz De estar aqui Comentar e falar sobre a cultura Para vocês também Muito bom Obrigada pela presença Sexta-feira É dia de animação Brasileiro Independente de tudo Na sexta Sempre se anima E é nessa hora Que a música Entra em casa Que todo mundo Quer encontrar Os amigos Mas eu quero conversar Com a Maria Marighella Primeiro Que foi eleita Recentemente Nas câmaras municipais Vereadora Mas é atriz É uma mulher Que está sempre engajada Já participou Dos governos Lula e Dilma Lá no extinto Ministério da Cultura E eu queria ouvir Você um pouquinho Da análise A gente ouviu Antônia Pelegrino Conversando agora há pouco Com a Anny Moura Falando dos retrocessos Do governo Bolsonaro A gente tinha uma vida antes Uma vida agora Mas o que vem depois O que você espera Qual é a análise Que você tem Maria Bom São muitas Vou tentar colocar aqui Primeiro um beijo Didi Eu não te cumprimentei Um beijo Meu amor Grande artista Nordestina Carioca Enfim Essa mulher Do Brasil todo Vamos lá Olha Mariana Eu tenho um dito Insistido na tese De que foi através Da cultura Que povos Territórios Corpos Sistematicamente Vilipendiados Explorados Puderam se afirmar Então A gente precisa falar Dessa cultura De 521 anos Então A cultura É esse motor É esse gigante É essa riqueza Do patrimônio Imaginário brasileiro Nós temos um compromisso Hoje dado Que é a refundação Do país O nosso partido O Partido dos Trabalhadores E das Trabalhadoras Tem um importante documento Que é A reconstrução Do Brasil Eu adoro Eu adoro essa ideia De reconstrução Mas eu estou provocando Uma ideia Que se chama Refundação Por quê? Porque nós precisamos Construir um ciclo político Que dialogue Que investigue O fundo do nosso problema Nós temos uma crise Colocada na vida pública E essa crise Não é do último ciclo Ela é uma crise Que nos acompanha Por séculos E nós precisamos Olhar com uma lupa Mesmo De aumento Primeiro O genocídio Dos povos originários A usurpação Da terra A usurpação Das subjetividades Das existências Dos povos originários Precisamos entender Com mais profundidade O que foi O processo De colonização E portanto A soberania O esmagamento De uma população Em detrimento da outra De uma cultura Em relação a outra E nós temos Esse passivo Da escravidão E aí eu tenho Insistido na ideia De refundação Como ideia De ver esse fundo Analisar Essa ferida Primeira Analisar Esses conteúdos Com os quais A cultura Vem dialogando Há muito tempo Então eu queria Primeiro trazer Essa dimensão Da cultura Como um espaço Importante De verificação Das questões Que hoje Nos acompanham Lutar Contra o governo Bolsonaro Não é apenas Resistir a ele Isso nós fazemos Vamos fazer Temos o acúmulo O suficiente Para fazê-lo Mas nós precisamos Ao lado disso Colocar um outro Projeto político Em diálogo radical Com a sociedade Reivindicando direitos Reivindicando Novos Modos De resolver Velhos problemas Então eu preciso Primeiro colocar A cultura Nesse lugar Do gigante Nesse lugar Imenso Que não é o espaço Das políticas públicas Para a cultura Restrito Ainda que fundamental Nós precisamos Colocar o debate Da cultura No centro Do desenvolvimento No centro Do futuro Do Brasil No centro Do debate Sobre nação Soberania Não existe Sétima economia Mundial Sem que a gente Seja a sétima Uma potência cultural O debate Da cultura Ele está No centro Da emancipação Então acho Que esse É o primeiro Grande tema Que eu queria Colocar aqui Depois É o reconhecimento Da cultura Com dimensão De trabalho Então Num momento De Brasil Em que a gente Tem uma crise Nas relações Do trabalho Como a gente Tem um processo Avançado De desindustrialização É muito importante Primeiro Entender cultura Como um lugar De trabalho Quando o presidente Lula Veio aqui Em Salvador Nós colocamos Vemos para ele Uma camiseta Que ele levantou A arte Da trabalho Primeiro Nós precisamos Reconhecer Essa atividade Como trabalho Fora Inclusive Só do campo Da produtividade A cultura Tem um campo De produção Mas a cultura Tem outros efeitos Para além Daquilo Que ela Consegue Apresentar Como produto Produção A gente Precisa Enxergar O trabalho Para além Da produção Essa é uma tarefa Também De século XXI A cultura Nos ajuda A pensar Sobre isso Então é preciso Tratar cultura A arte Como trabalho E portanto Pensar direitos Para essa Classe trabalhadora Muitas vezes Nós não somos Vistos como Classe trabalhadora E por fim A gente precisa Falar de uma mudança Na cultura Política Nós sabemos Por exemplo Aqui Elas por elas Nós podemos Dizer As violências Em relação A mulher As violências De gênero Sejam violências Domésticas Violências políticas Violências de toda Ordem Elas se dão Num ambiente De cultura Absolutamente Patriarcal Misógina Nós podemos Também Avançar muito Sobre essa dimensão De cultura Política Ou seja De reinvestir A política De uma cultura Que seja capaz De transformar Os espaços Em espaços De acolhimento De encontros De produção De afetividade De outras regras De convivência E portanto Eu queria Pincelando aqui Com vocês Colocar a cultura Nesse lugar Imenso Gigante Mas falando De políticas públicas Para a cultura E sim Eu sou uma pessoa Que acompanha As políticas públicas Para a cultura Há muito tempo Primeiro Imagina Eu sou uma mulher De 45 anos Nascida em plena Ditadura militar Quando eu nasci Minha avó Clara Scharf Uma mulher aí Petista Avantgarde De todos os tempos Estava exilada E encontrou No Partido dos Trabalhadores E Trabalhadoras Morada Para o seu retorno Meu avô Tinha Estava Tinha sido Assassinado Pela ditadura militar Meu pai Preso E foi A solidariedade E a que eu dedico Hoje Essa fala Sérgio Mambert Esse homem da cultura Esse ator Esse homem Que nos deu Tanto nas artes Na luta Na luta Por justiça social Na luta Por democracia Então a gente tem Eu não posso Deixar de falar Que nós temos A cultura Como esse Espaço De reivindicação De democracia Então não é de hoje É desde o nascimento Da fundação Dessa nação Mas hoje Especialmente falando De políticas públicas Nós temos Um marco Das políticas públicas Entre tantos O marco De 85 Que é O marco Do que Que representou A cultura Para a redemocratização Do Brasil O nosso Ministério da Cultura Como a gente Conhece ele Hoje Agora violado Vilipendiado Atacado Hoje Sendo uma secretaria De Estado De cultura Mas o Ministério Da Cultura É um ministério De 1985 Ele é um marco Do que representou As lutas Da cultura Para a redemocratização Do Brasil Então acho que é importante Que a gente Faça essa leitura E a gente Vem avançado Com expressões Importantes Nos ciclos petistas E aí a gente Reforça os anos De 2003 A 2016 Do golpe E a gente Sabe Que Como bem Falou Antônia Que o que Acontece em 2016 Porque a gente Precisa entender Os ataques A cultura Eles não começam Em 2018 Os ataques Desse último ciclo Eles começam Em 2018 Não, perdão Em 2019 Com o governo Bolsonaro A gente não pode esquecer Que um dos primeiros Atos Do presidente Golpista Michel Temer Foi Atacar o Ministério Da Cultura Foi extinguir O Ministério Da Cultura Nós tivemos Dois processos De extinção Do Ministério Da Cultura No Brasil Redemocratizado O primeiro O primeiro em 1991 Com o governo Collor Depois o Ministério Retoma No governo Itamar Franco E depois Uma tentativa No governo Temer Que aí Logo Nós nos mobilizamos Nós nos mobilizamos Então Ativistas Atores Sujeitos Da Cultura De todo o Brasil Se mobilizaram Ocuparam Espaços Do Ministério Da Cultura Em todo o Brasil Conseguiram Reverter A extinção Do Ministério Guardar A institucionalidade Do Ministério Mas nós Não conseguimos Reverter O quadro De ataques Porque era Um quadro Acelerado De ataques A própria Democracia Então Os ataques A cultura Que vem De 2016 Com o golpe Dado na Presidenta Dilma No povo brasileiro Em 2016 Ao ciclo Que agora Completa cinco anos Desse processo De golpe Ele tem O ataque A cultura Como uma 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 tática Acho que a Antônia Já coloca Isso de uma Uma maneira Muito importante Mas nós Precisamos falar Um projeto Autoritário Antidemocrático Antipopular Para que ele Se coloque Na vida Do brasileiro Na vida De uma nação Ele precisa Acabar Com os espaços Do movimento Livre Do diálogo Em que as práticas Políticas Florescem Então Ele é Imperativo Atacar a cultura Atacar a imprensa Atacar movimentos Sociais Atacar a educação A pesquisa O livre pensamento A crítica Então Um projeto Autoritário Para se afirmar Ele precisa Travar Essa luta Mas nós Somos incansáveis Eu estou Vereadora Hoje de Salvador Como uma Vereadora Da cultura Também Pela organização E necessidade De nos afirmarmos Cultura Nos espaços Da política Institucional Então Isso também Não é por acaso Isso já é uma Reação Ao golpe Isso já é uma Reação Essa frente De mulheres Essa frente De mulheres Mulheres negras Juventude Cultura Os ativistas Do meio ambiente Ou seja Toda essa agenda Insurgente De pós-2016 Ou pós-2013 São as grandes Agendas E bandeiras Que nascem Num contexto Não só De reação Mas sobretudo De imaginação Possível Para o próximo Ciclo Que chegará Maria Que aula Que aula Você deu Aqui para nós A TV Por Elas Formação Tem esse foco De preparar Mulheres Para a disputa Política É muito bom Ter uma vereadora Com uma pauta Como essa Com esse resgate Histórico Com essa vivência Que inspira As mulheres Então eu te agradeço Muito pela sua fala Eu quero aproveitar Alguns dos pontos Que você disse Acho que o mais Muito importante A gente lembrar Governos autoritários Fascistas Eles sempre impedem A arte Eles sempre impedem As manifestações Populares E eu vou pegar Esse gancho Para falar Com a nossa Sambista Didi Assis Porque Samba Nasce desse lugar De luta E de resistência Desde o momento Em que tem Uma opressão Muito grande Na formação Desse país Lembrando Essa refundação Que é escravocrata Então nós temos Os batucos Que ficaram presos As manifestações Afro-brasileiras Proibidas Muitos anos Ainda é De forma Às vezes Sutil Mas ainda tem Ataques Nós sabemos disso E o Samba Traz esse lugar De contagiar De trazer alegria Mas também vive Sempre nesse lugar De querer Muitas vezes Ser excluído Ser colocado Como menor Como pequeno Como desvalia Mas ele cresceu E cresceu muito Todo mundo tem Um pouco de sambista Dentro de si Que bom E eu queria ouvir você Para falar Desse papel de resistência Que o Samba faz Desde a sua história Da sua criação aqui Que ele nasce aqui No fundo das contas Essa mistura toda Traz o Samba Para nossas terras Que é uma coisa Muito nossa E essa importância Do movimento cultural E do movimento do Samba Em especial Nas resistências Nas manifestações populares Sobretudo aqui no Brasil Oi gente Então Eu estou muito Muito feliz De poder ser A porta-voz disso O Samba Desde que Existe Ele é resistência Né E ela é resistência Graças a grandes mulheres Também Que Que deram Suporte Para Para tudo Para o movimento Em si Então É importante Frisar a importância Das mulheres Nesse movimento Né Eu faço parte Do movimento Das mulheres sambistas Que Que junta Toda Todas As mulheres Que trabalham No Samba Seja cantora Seja instrumentista Seja produtoras Culturais Seja aquelas As pessoas Que vendem Tem a feirinha Então A gente Nesse período A gente Tem feito Bastante coisa Né A gente Tem feito Cursos E tentando Dar suporte A todas Essas mulheres Enquanto Antes mesmo Da pandemia A gente já Estava sofrendo Desmonte Bem significativo E com a pandemia Ficou realmente Meio que Impraticável Então A gente Está agonizando Mas a gente Não morre não Né É importante É isso aí Não é importante É o agoniza Mas não morre É uma frase Que nós Carreiremos Para sempre Né Nos nossos corações Olha A importância Também Da gente Fazer esse papo Falar sobre cultura Cultura não é Só prazer É que quem consome Cultura Só vê a parte boa Né Assiste Ver uma peça De teatro Ou ouvir uma música É só lazer Mas a gente Está trabalhando ali Tem muita gente Trabalhando Né O artista É trabalho Arte É trabalho E eu fico Muito orgulhosa De ter mulheres Aqui Representando a cultura Estando aqui Na TV Elas por Elas Formação Pra que a gente Também rompa Um pouquinho Com essa ideia Né Quando a gente Conhece um artista Fala E você trabalha Com o que? Né Não Eu sou artista Exatamente Esse é meu trabalho Eu sei que você Se diverte com ele Mas tem muito suor Né E muita luta Pela frente Eu agradeço A participação De vocês Espero que a gente Se reencontre Uma outra oportunidade Aqui na TV Elas por Elas Um bom final de semana E continuaremos Na resistência E com muita arte Obrigada TV Elas por Elas De hoje Fica por aqui E amanhã A gente tem Os destaques Da semana Sempre às 11 da manhã Aqui na TV PT Quero convidar você Também pra curtir E seguir a gente Nas redes sociais Comentar Compartilhar E ouvir o nosso podcast Que tá disponível No Spotify Produzido pela Rádio PT Eu encontro você Na segunda-feira Um bom final de semana Até lá Tchau Tchau